O universo se expandirá para sempre até que se torne uma vastidão totalmente escura e fria. O universo possui uma estranha composição de 4% de matéria normal, 23% de matéria escura e 73% de energia escura. Hoje nós vamos estar fazendo passo a passo da representação do universo. Acelina de cor laranja, azul e vermelha, um óleo de cozinha qualquer um, seringa, álcool, régua e um recipiente de vidro, água com água. Aqui nós temos uma plataforma feita com plástico, dentro de uma lâmpada fluorescente. E usamos para cobrir TNT preto. Hoje nós vamos usar a régua, colocando ela no recipiente de 4. Colocaremos um pouco de álcool. E colocaremos pingos na régua. O mais devagar que você conseguir. Pegaremos agora, com a mesma seringa, colocaremos o óleo. E em seguida, pegarei a anelina vermelha. Formarão-se bolinhas junto ao óleo. Essas mesmas bolinhas passarão para a água. Agora usaremos a anelina azul. Como vocês podem ver, agora acendemos a lâmpada e cobremos ela toda com o TNT. O planeta são essas bolinhas brancas. O satélite são essas bolinhas azuis. E as estrelas são esses pequenos pontinhos brancos. Então é o que você vai acontecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.